A alfabetização pode ser uma das fases mais desafiadoras para um aluno. Há vida recente na escola, novidades, adaptações. Muitos pais ficam preocupados, querem dar apoio, mas não sabem como fazer. Afinal, não são professores. Para esses e outros problemas, lápis para anotar as dicas e, claro, foco aqui. Está no ar o Educação! Minhas convidadas são a professora Juvaneide Rebolo e a escritora premiada na Argentina e na Áustria, Janine Nascimento. Muito bem-vindas ao programa. Gente, como é que deve ser a alfabetização hoje? Bem, é uma pergunta que parece simples, mas não é tão simples na prática, né? Tem aquela coisa de bovó viu a uva. É, não cola mais, né? Não atende mais as demandas do século da gente. A alfabetização hoje tem que ser uma alfabetização baseada no letramento, né? Onde a criança possa mostrar o conhecimento dela, onde a gente parta do conhecimento prévio dessa criança, né? A gente não pode mais, até porque os estudos já mostraram que a criança não pensa mais de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Então, a criança traz algum conhecimento sobre essa escrita e a gente precisa aproveitar esse conhecimento que a criança traz. Tem que fazer sentido para ela, não é isso, Janine? Você trabalha muito nessa área e vê isso. Quando faz sentido para ela, ok, há o aprendizado. É, até para a gente enquanto adulto, a gente aprende muito mais quando a gente participa daquilo que está sendo ensinado, daquilo que está sendo passado para a gente, né? É, quando a gente vive a experiência e que a gente realmente aprende. Então, esse diálogo com a criança de uma forma horizontal e não vertical, não de cima para baixo, sabe aquela coisa de... Eu vou te ensinar, vou te jogar tudo aí, jogar tudo na tua cabeça, segura. Eu nem sou tão, como é que eu posso dizer, eu nem simpatizo tanto com essa palavra ensino. Eu gosto mais de aprendizado, porque o aprendizado, ele é troca, não é ensino. Porque para eu te ensinar, eu já parto do princípio que eu sei mais do que você. E que você sabe tudo. E que eu sei tudo. E você pode até saber um pouco mais em determinado assunto, né? Por exemplo, se você é uma cozinheira, você vai saber mais do que uma pessoa que não cozinha. Mas aí uma pessoa que não cozinha também sabe outras coisas que você... Mas aí a gente funciona como um mediador dessa situação. E não como alguém que está transmitindo e aquela outra pessoa, que no caso é a criança, tem que aprender daquela forma. Sim, porque cada criança tem seu ritmo, cada criança tem a sua modalidade de aprendizagem. Então, quando você funciona como mediador, você então está nessa relação mais horizontal que ela falou, né? E aí você pode perceber mais de onde você pode partir com essa criança. Porque essa criança tem ideias que ela concebe sobre a leitura e sobre a escrita. Você aproveita isso e interage mais. A criança vivencia mais o processo. Ela reconstrói em cima do que você oferece. Porque a aprendizagem está ligada à reconstrução, né? Eu aprendo, eu apreendo e depois eu reconstruo de acordo com o que eu vivencio. E aí sim, há o aprendizado real. Exatamente. Que é a aprendizagem significativa, que a gente chama. Isso, exatamente. Sim, sim, sim. E a questão também da troca, porque foi o exemplo que eu dei agora. Ah, pessoa, você cozinha muito bem, você é uma cozinheira. Mas eu também posso te dar alguma informação, algum paladar, alguma coisa que eu goste de dizer, isso funciona, né? Então, quer dizer, existe sempre uma troca, por mais que o outro saiba mais. Vamos dizer assim. Vamos começar com as dicas, então. Os pais, muitas vezes, ficam desesperados porque a criança começa a escrever como se estivesse no espelho, né? Que a gente diz que é espelhado. Isso é comum, isso é super comum. Totalmente comum. Totalmente comum, porque a criança ainda não tem, não está muito íntima dessas práticas sociais de leitura e de escrita. Então, é comum que ela faça isso. A princípio, as mães e os pais acham que a criança está com um problema, querem encaminhar até os professores. Mas até que essa criança esteja numa prática real, ou na escola, ou em casa, com essas práticas sociais de leitura e escrita, isso pode acontecer. Ela pode espelhar. Depois de um tempo que a criança está escrevendo, passando por a experiência de escrever, de ler, sem saber ler, mas ela está testando as suas possibilidades. Se isso demorar, aí a gente pode encarar e pode até começar a investigar. Mas, a princípio, é normal. Então, gente, escrever invertido não é problema. É normal. Outra coisa que eu acho que é super normal é confundir o B com o P. Ah, sim, isso acontece. E, assim, você falou uma coisa muito bacana, que é o escrever, né? O escrever, ele está lá na ponta, né? Ele está lá no final. A primeira coisa que a criança precisa é ouvir. Porque primeiro você ouve, depois você fala. Depois você lê, depois você escreve. E o que a gente vê muito hoje, na escola, em casa, é a escrita começando primeiro. Aí, não é que é impossível, mas é um caminho mais difícil. Porque você está começando da ponta para o início. Então, a primeira coisa, como é que eu vou estimular meu filho, meu neto, meu vizinho, enfim. Como é que eu vou estimular a criança? Fale. Estimule a audição dela. Porque ela vai começar a ter intimidade com aquela palavra. Então, ela vai ouvir, vai visualizar. Vai ouvir, vai visualizar. Depois, ela vai começar a desenvolver a fala. Inclusive, por exemplo, quando a criança começa a falar, a primeira coisa que ela fala, geralmente, papai, mamãe, né? Eu tenho um sobrinho de uma amiga minha, a primeira coisa que ele falou foi pão. Foi um acontecimento. Conhecimento, que a primeira coisa que ele falou foi pão. Agora, ele falou pão, por exemplo, porque ele viu o pão? Não. Porque ele viu a palavra pão? Não. Porque ele ouviu alguém dizendo pão. O pessoal gosta de pão na casa dele. Exatamente. Alguém falou pão, aquilo para ele, de alguma forma, né? Mexeu. E ele falou pão. Assim é com a mamãe, assim é com o papai. Então, fale. Dialogue. E não é falar igual um papagaio, para a criança. Não, é naturalidade mesmo, né? Mas se dirigir à criança, né? Eu tenho uma amiga que o filho dela estava com... Ela achou que o filho dela estivesse com um problema na falha e tal, levou na fono. E uma das primeiras perguntas que a fono fez, ela me contando, foi, você conversa com ele? Aí ela falou para mim, mas Daniela, isso nunca passou pela minha cabeça. Como assim conversar com ele? Eu falei, gente, você não conversa com ele? Aí ela, não, não conversa com ele. Eu falei, ah, não estou acreditando. Porque assim, não é uma coisa... É uma coisa instintiva, acho que minha, sabe? Eu nunca aprendi isso. Falei, gente, cá para nós, que ninguém nos ouça, eu converso com a minha gata. Não que eu acho que ela vai sair falando e escrevendo, mas assim, eu acho que faz parte também da profissão, essa coisa da comunicação, né? E ela passou a conversar com o filho dela e o garoto começou a falar. Essa questão que ela falou da ponta, isso não acontece só em casa, não. Isso acontece nas escolas também, né? Eu lido com a formação dos professores e eles chegam para nós exatamente assim. Então, eles começam por essa ponta. Eles começam uma aula colocando a criança para copiar. Quando, na verdade, você tem que começar uma aula, ou os pais em casa, a gente tem que começar uma aula conversando com a criança, né? E, em relação aos pais, uma dica, o pai, ele não tem que assumir a postura de professor do seu filho, mas ele precisa assumir uma postura que estimule o seu filho. E a primeira coisa que estimula é exatamente isso. É essa interação com o filho naturalmente. O pai não tem que chegar, pegar a criança e botar, vamos escrever, vamos ver, que letra é essa, o que é isso? Basta que ele conviva. E aí, nessa coisa do conviver, ela é escritora, ela sabe. Quando você vai trabalhar a oralidade, as histórias, contar histórias para os filhos e vivenciar as histórias, dramatizar as histórias com as crianças. Isso é uma delícia, né? Para ele ter que ser comprasse mesmo. Com relação a... Aí, o filho já sabe falar, já está falando as palavras direitinho, já se comunica e está aprendendo a escrever. Eu acho que uma dica muito importante para a gente deixar é como lidar com a criança quando ela escreve o que para a gente é errado. Então, assim, nunca dizer, olha, está errado, vamos apagar aqui. Como é que lida nesse momento? Porque os pais ficam desesperados mesmo. Porque hoje existe uma cultura nas escolas, o seguinte, não vou falar nas escolas que eu detesto ser determinista, vou falar em algumas escolas, que é o seguinte, não, quanto que seu filho tem desempenho, quanto que já está pensando no vestibular, entendeu? Porque tem que ter... Então, assim, para deixar o pessoal mais tranquilo, né? Como que o pai deve fazer, ou a mãe deve fazer, quando a criança está escrevendo alguma palavra que está com a grafia errada? É, tem uma questão importante que a professora também pode falar bastante sobre isso, que é o ritmo da criança. Hoje em dia, não se respeita o ritmo de cada criança. E a gente precisa lembrar que somos indivíduos, somos diferentes. Eu comecei a andar com... Acho que foram com 10 meses, né? Muito pequenininha. Tem crianças que começam a andar com um aninho, com um aninho e meio. Eu comecei a falar em determinada idade, acredito que você em outra, professora em outra. E assim é para tudo. Então, tem criança que vai aprender a escrever numa idade, né? Tem criança que vai aprender mais rápido e, às vezes, a escola, algumas escolas, algumas famílias, não por maldade, não é isso. Não, não, porque é aquele que considera sucesso que ele chega rápido. Tem essa linguagem, né, de, olha, mas ano que vem você vai mudar de turminha. Quer dizer, aí a criança, ela já começa a pensar que se ela não fizer tudo igual ao outro, tudo igual ao que estão passando para ela, que ela não vai mudar de turma. E significa, então, que ela é burra. Ou significa que ela tem algum problema. Porque o pai dela falou... O pai dela não disse, o pai ou a mãe, enfim, ou o professor, não falou para ela, olha, dependendo, né, de como forem as coisas, você vai mudar... Não, ele determinou. Ele disse, ano que vem você vai mudar de turminha. Então, já gera uma expectativa. E assim é... Sim, tem que aprender. Ela tem que aprender naquele ritmo. Mas naquela... Vamos colocar a coisa bem na prática, porque a gente fica na discussão, mas eu também gosto de trazer a prática para o pessoal anotar as dicas em casa. Tá, tá naquele momento crucial, o pai sabe disso tudo, mas ele viu que a palavra está escrita errada. Naquele momento, o que ele deve fazer? É... A gente tem que partir do princípio seguinte. O que é errado. Escrever, entre aspas, errado, na verdade, não é errado. É, no caso dela, não. Quando a criança escreveu daquela forma, vou dar um exemplo, já que isso aqui é a prática. Ela escreveu boneca, BNC. Então, ali estão faltando letras. Na verdade, ali não estão faltando letras, porque os estudos já mostraram para a gente que a criança, ela passa por uma evolução, ela cria hipóteses sobre a escrita. Então, aquilo ali é uma hipótese que ela está tendo. Então, se a gente for analisar pela psicogênese da língua escrita, essa criança, ela não está comendo letras, como a gente falava antigamente. Aí, ela está acrescentando letras. Então, a criança começa... Sonhos aquelas letras, né? Exatamente, e sonhos. Então, ela começa rapidamente para os pais não ficarem, assim, tão ansiosos. Ah, meu filho está escrevendo errado. Em momento algum, essas crianças escrevem errado. É como você lida com essa forma de escrever dessa etapa que a criança está vivendo. Lida, como é que você mostra para ela que o que é considerado socialmente pela língua portuguesa, o convencional... O convencional, através dessa vivência que ela falou para a gente. Quanto mais esses pais oferecerem, vamos dizer, materiais e situações estimuladoras para os filhos, eles não precisam chegar e nem devem chegar para o filho e sentar e dizer assim, olha só, BNC não é assim que escreve bonecas, está faltando ósse, está faltando ar. Não é bem isso. Quanto mais histórias essas crianças ouvirem, quanto mais livros essas crianças manusearem, quanto mais portadores de materiais de leitura e escrita essas crianças tiverem à disposição em casa e na escola, eles vão começando a fazer essas relações. O próprio criança vai estabelecendo essa relação e vai se apropriando. Porque ela começa a história da aprendizagem da escrita, ela começa na rabiscação, depois ela passa para desenhos, depois ela passa para pseudoletras, que é a criança querendo fazer a letra, mas ainda não consegue, depois ela se apropria das letras, depois ela começa a escrever com as filas... Entendi, ela vai se apropriando. Mas aí o pai vai pensar assim, não, tudo bem, eu não dou bronca, não vou dizer que está errado, né? Mas, poxa, eu não posso ir lá escrever. Não, filho, olha aqui, ó, boa que escrever com o ó, com o é e com o a. Uma criança que escreve BNC, ela simplesmente só percebeu essas letras, ela só apreendeu significativamente essas letras, então ela está usando o que ela sabe. Não adianta você chegar para ela e dizer assim, olha aqui, ó, depois do B tem um O, ela não alcança isso ainda. O que você pode fazer ao invés de botar a palavra a seus pais, por exemplo, são leigos? Ela pode oferecer letras móveis, de borracha, de madeira, né? Pode oferecer muito papel. Então, o que acontece? Ali a gente brinca a lista dos nomes das pessoas da família, que é uma coisa que a criança tem muito interesse. Em casa, ela tem interesse pelos nomes dos familiares. Na escola, tem interesse pelos nomes. Então, que a gente comece... Juvalete, segura, segura. Você segura aí, eu pego lá, se não tiver pego ainda, já viu que está cheio de dicas. A gente vai para um breve intervalo e volta já, já. Não desgruda. Em casa, hoje, a gente vai pra um grande tempo. Legenda Adriana Zanotto